Música Ai papai, a gente está procurando um escaravelho azul É isso mesmo, e esse escaravelho está dentro da caverna Dizem que ele tem super poderes, mas eu não acredito nisso Afinal, que tipo de joia tem super poderes? Isso não faz o menor sentido Não mesmo, mas a gente vai ter que tentar achar esse negócio Peraí, o bom é que ele fica nessa caverna aqui, né? É, a gente podia dar uma minerada antes, né? Peraí, como assim minerada? Olha isso, é um esqueleto Peraí, quer dizer que alguém morreu aqui? É, parece que sim Ou botaram um esqueleto de mentirinha aqui e fingiram que era de verdade O que também pode ter acontecido, né? Ah, sei lá, isso é bem a cara dos nossos amigos Mas Goten, se você encontrar esse escaravelho, você vai tocar nele? Bom, isso a gente vai ver, porque o escaravelho pode ser extremamente perigoso Agora vamos lá Tá, vamos com calma Tá, olha só Parece que a gente encontrou uma porta aqui secreta Você vai abrir? Não, você vai abrir Não, você vai abrir Não, você vai abrir Tá legal, eu abro então Na verdade eu quero abrir Tá bom, vai lá Nossa Que que é isso? São joias azuis Tá, e a gente ia fazer o que com essas joias azuis? Sei lá Que tal se a gente tentasse minerar elas? Boa ideia, tá Vamos minerar Opa, minerei uma Opa, minerei duas Nossa, parece bloco de cobalto azul Isso pode ser vendido por muito dinheiro, Goten Muito dinheiro E eu gosto de dinheiro Bom, então vamos vender essas pedras aqui Peraí, o que que é aquilo? Não vai me dizer que você achou o escaravelho Tá, eu acho que eu achei Olha isso Uou É o escaravelho azul Tá, e esse escaravelho Bom, a gente também pode vender ele por muito caro, né? Mas lembra, você não pode sair tocando nele, hein? Ah, não posso, é? Então eu vou pegar ele agora Não faz isso Peguei Tá vendo? Eu falei que não dava nada Tá aqui na minha mão E não aconteceu absolutamente Ah, não, não, ah, ah, ah Pá Ai Goten, você tá apagando Não, eu não vou desmaiar a coisa Ainda não desmaiei Ah, tá, mas agora sim Uou, uou Peraí, onde eu tô? Hã? Que lugar é esse? Parece que eu tô em cima de... De um prédio Não, isso aqui não é um prédio Peraí, isso aqui é um estádio de futebol Mas, por que que eu tô aqui? Ah, eu não sei Mas como eu desço daqui Eu só não posso acabar caindo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hã? Que isso? Uou Peraí, parece que eu ganhei superpoderes Ah, peraí Eu caí lá de cima E uma armadura me protegeu Ah, isso foi muito estranho Parece que aquela coisa azul que eu toquei Na verdade Era um uniforme alienígena Peraí, deixa eu ver se eu entendi Agora eu tenho superpoderes? Exatamente Sou eu, um escarabelo azul Hã? E tem uma voz na minha cabeça Tá, então meu uniforme fala comigo e eu tenho poderes Isso quer dizer que eu posso ser um herói Hã? Que que é isso aqui nas minhas mãos? Hã? 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 São armas? Não Isso é uma arma Uou Uma espada Cara, eu tô me sentindo muito forte Ah, gostei Mas peraí Ô alienígena Que tá controlando essa armadura Se eu sou um herói mesmo Você pode me dizer onde tem um supervilão? No meio desse prédio Está acontecendo um ataque de vilão Tá legal Eu vou tirar aqui esse traje pra disfarçar Mas se tem algum criminoso aqui Eu tenho que encontrar Vamos entrar nessa casa Tá, pelo que parece É uma casa até que normal Hã? Peraí O meu uniforme localizou alguma coisa ali Depois da parede Hã? Peraí É o Alexei Ah, esse cara aqui é um amigo meu Ele não pode saber que eu sou um herói Mas peraí A casa dele toda tá pegando fogo Ah, deixa eu subir aqui Ai, coisa boa não deve ser Ah, licença Hã? Por que que não tem nada aqui? Aqui em cima Peraí Que que é isso? Um livro? Estamos à procura do escaravelho azul Me encontre no beco Aqui perto À noite Peraí Deixa eu ver se eu entendi Algum supervilão Quer roubar a minha armadura E por isso ele tentou destruir A casa do Alexei Ah, você tá ficando doido Tá, pelo jeito eu vou ter que entrar em ação Com esse uniforme aqui Pra acabar com esse vilão Mas peraí Como que eu vou me proteger? Desta forma Uou É, gostei Então você consegue fazer um escudo pra mim Ah, assim dá pra me defender Achei interessante Mas bom Antes de encontrar esse vilão Acho melhor eu conversar com alguém Sobre esse uniforme aqui, né? Tá, tá bom É melhor eu dar o fora daqui Ah, será que esse uniforme voa? Eu não sei direito se ele voa Ou se ele só plana Uou 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 Isso é incrível Cara, eu consigo sair voando E muito rápido Tá, beleza Pelo jeito ele quer me encontrar Num beco aqui perto Acho que eu tô pronto Pra enfrentar qualquer um Uai Ai, tem que tomar cuidado Com esse uniforme E aprender a usar ele melhor Tá legal É hora de testar ele melhor Uhul Cara, isso foi o máximo Bom Já sei no nome de herói pra mim O Bisouro Azul Vambora Uhul Cheguei Tá, acho que eu tenho que conversar Com a minha amiga Hailey Já que ela fez parte De tudo isso Hailey Ela deve estar aqui Em algum lugar Eu tenho que encontrar ela Ah Ah Ai Tá, eu só espero Que ela não esteja tomando banho Ah Ufa Não tá tomando banho Perfeito Tá, fecha a porta Vamos subir Ah, Hailey Ah Peraí, Goten Você ganhou poderes? Sim Eu ganhei um poder de Bisouro Eu sou tipo um Bisouro Azul Nossa, isso é o máximo Mas peraí Como você vai fazer pra Bom Pra enfrentar O Bisouro Vermelho Peraí Do que você tá falando? Eu quero encontrar o Bisouro Azul Ele Está frito na minha mão Peraí O que ele tá falando na TV? Ele tá falando que Que quer Que quer Que lutar comigo? É isso aí mesmo Ele quer o seu Bisouro E se você não entregar pra ele Ele vai dominar a cidade Peraí Isso é sério? É, e não só isso Como você não pode Dar o poder pra ele Senão ele vai ficar Mais forte do que nunca E só Deus sabe O que ele pode fazer Com a nossa cidade Tá legal Deixa comigo Eu vou utilizar Todos os meus poderes Pra acabar com ele, tá? Eu confio em você, Goten E como você vai fazer isso? Eu vou fazer voando Ah, tá bom Fica olhando pela janela Beleza Vamos lá É hora de sair voando Rapaz Esqueci de abrir as minhas asas Beleza Agora eu só tenho que encontrar o Beco Onde aquele cara tá Calma Vamos pousar aqui Beleza Calma, eu já sei Agora preciso localizar o Besouro Vermelho Mas como eu faria isso? Já sei Besouro, tá me ouvindo? É claro que estou Você consegue localizar pra mim Onde tá o vilão Besouro Vermelho? Então eu consigo fazer isso Tá Aponta pra mim Em qual direção o Besouro Vermelho está Tá, tá apontando pra ali Beleza Beleza Vamos lá, vamos lá Uhul Pousei aqui Será que ele tá aqui mesmo? Hã? Espera É um Besouro Vermelho mesmo Eu achei que fosse de mentira Mas não É de verdade Ei, você Olha só Finalmente conseguiu me encontrar Isso é impressionante até mesmo para você Sim E eu tô aqui pra acabar com você, fechou? Isso é o que veremos Ah, toma Uou Que isso? O Besouro Vermelho Possui o fogo Como sua arma principal Ah é? Isso é o que vamos ver Toma Ah, assim eu não vou conseguir derrotar ele Ah, escudo Com o escudo eu consigo me proteger Mas eu não sei se... Ai, vai ser o bastante por muito tempo Tá Eu vou precisar de uma evolução nesse uniforme Ai, ai Tá, essa doeu Eu preciso de uma atualização nesse uniforme, Besouro Assim eu não vou conseguir vencer ele Atualização, viciada Hã? Cadê meu uniforme? Ah não, tô sem o uniforme E agora, como eu vou lutar? Hã? Espera aí O uniforme mudou Mas o que será que eu ganhei? Tá, um escudo na mão Uma espada diferente E melhor de tudo Um canhão Ah Isso pode ser útil Está com um uniforme novo, garoto? Achei que assim pode me vencer? Acho não Eu tenho certeza Ah Como você fez isso? Não te interessa Mas agora eu também atiro de longe Ah Beleza Calma Escudo Beleza, me protegi Além do escudo eu tenho isso aqui pra te vencer Toma Ah, como você fez isso? Eu não sei Mas o que importa é que eu te derrotei E agora eu tô com o uniforme evoluído do besouro azul Tá Acho melhor eu voltar pra casa Ah, tem como voltar pro uniforme antigo? Ele parece ser mais rápido Ah Agora sim Beleza Tá, hora de voltar pra casa Uau Ah, cheguei Nossa, o uniforme brilha no escuro Tá, por essa aqui eu não esperava Tá Hailey Ah, Goten Sim, você viu? Eu salvei o mundo Nossa, eu vi na TV Você foi o máximo O seu uniforme brilha Ele é muito maneiro, hein? Valeu Ah, e mais uma coisa Eu consegui o escaravelho vermelho Nossa, o que a gente vai fazer com isso? Eu não sei A gente pode guardar Ou você pode virar uma super heroína assim como eu Mas até onde eu sei O escaravelho tem que te escolher Então vai ter uma longa história Nossa Nossa, eu achei isso o máximo Então poderemos formar uma escola de besouros É, isso a gente vai ver Porque tem muita coisa pra acontecer ainda Ah, isso você tem razão Afinal, ser um herói não é coisa fácil, né? Não, de jeito nenhum E eu sou um super herói Que sabe voar Tá bom, voar eu ainda tô aprendendo Mas eu tô tentando É, e você não tá tão ruim assim Pelo menos fora de casa você consegue voar direito É, tem razão Mas eu vou continuar sendo um herói Então agora eu vou dormir Eu vou dormir de uniforme Porque por algum motivo esse uniforme de herói não quer mais sair do meu corpo Não é, Goten? Ah, esse é meu gato falante, o Goten É, é um uniforme alienígena Melhor você tomar cuidado Tá bom, tá bom Eu vou tomar cuidado com ele Mas quer saber? Eu tô com muito sono Então eu acho que eu vou tirar uma sonequinha E também eu deixei o besouro vermelho aqui Acho que aqui ele fica seguro perto de mim Enquanto eu tiro uma grande de uma soneca Só que eu tô ouvindo um barulho meio estranho Vindo da nossa casinha na árvore Que fica naquela direção Sei lá, será que tem alguma coisa acontecendo lá? Bom, eu espero que não Porque eu tô querendo dormir Então quer saber? Lá vou eu tirar essa sonequinha Agora Que barulho foi esse? Hã? Pera aí Cadê o besouro vermelho? Ah, não Alguém entrou na minha casa e roubou o besouro vermelho Mas quem faria uma coisa dessas? Ah, eu tô frito, cara Eu acabei de perder o besouro do mal Que tem poderes de fogo Ah, pera aí A única que sabia que eu tava com o besouro era a Hayley, né? Pera aí E eu tava ouvindo um barulho na nossa casa na árvore, né? E somente duas amigas minhas sabem A Hayley e a Zoe Pera aí Direto pra casa na árvore Eu tenho que dar uma olhada lá E ver se alguma coisa de errado tá acontecendo E quer saber? Eu vou voando fazer isso Cheguei Ah, o que é aquela coisa ali em cima da casa na árvore? Pera aí É a Hayley Ah Hã? O que tá acontecendo aqui, Hayley? Ah, ah, gotei Eu não sabia que você ia vir agora Vem comigo pra nossa casa já Ah, deixa eu fechar a porta Por que você roubou o escaravelho vermelho? Eu não roubei o escaravelho É que, tipo assim Eu fui na sua casa E ele entrou no meu corpo Pera aí Então quer dizer que o escaravelho te escolheu? É, isso aí Olha que loucura Eu consigo utilizar ele agora Ele é basicamente um uniforme de herói Ou seja Eu sou a besouro vermelho E você é o besouro azul Nós podemos ser uma dupla de heróis Isso só vai acontecer Se esse vídeo aqui bater mil likes É, pessoal Então esse vídeo aqui tem que bater mil likes Senão não vai ter a parte 2 E sinceramente eu deixaria o like se fossem vocês Eu sou o Goten O besouro azul E venho protegendo o mundo há alguns dias Eu derrotei o primeiro besouro vermelho Agora que peguei o besouro vermelho Eu entreguei pra minha amiga Mas... Parece que ela perdeu Ou pior Foi roubado A minha missão é encontrar um novo besouro vermelho Será que eu vou conseguir? Deixa o like e se inscreve E comenta qual é o seu besouro favorito Azul? Vermelho? Ou de outra cor? Ah, por algum motivo Minha amiga Hayley tá me chamando na casa dela Ai, sinceramente Ela tá bem assustada Mas eu também acho que não tem nada acontecendo não Afinal É só a Hayley E ela sempre fala bobeira Tá legal Vamos entrar aqui na casa dela Com o tempo Por favor me ajuda Me ajuda Ah, Hayley O que foi? O meu escarabelo vermelho sumiu Pra quem não sabe Eu sou um herói O herói Besouro azul Porque eu tenho o escarabelo azul E a Hayley É a besouro vermelho Porque ela tem um besouro vermelho É óbvio Mas peraí Como assim ele sumiu? Eu estava olhando as minhas câmeras de segurança E eu vi que alguém roubou ele Peraí Tá falando sério? Alguém roubou o seu besouro? Ah, e agora? O que a gente vai fazer? Você tem que dar um jeito de descobrir quem roubou ele, não? É, é, é Eu acho que eu vou embora, né? Goten? Uhum Por favor, me ajuda Ah, tá bom Eu vou te ajudar a encontrar o seu besouro Mas olha, você vai ter que prometer pra mim que não vai pirar, tá bom? Ah, tá bom, tá bom Mas olha, lembra Você não pode deixar que a pessoa fique com o escarabelo Afinal, o escarabelo vermelho pode controlar a mente das pessoas Ah, temos que lembrar disso Ah, falando nisso Você viu a nossa amiga Zoe? Pra quem não sabe, a Zoe é nossa amiga E ela está sumida faz um tempo Ah, ela foi viajar com os pais Até onde eu sei Ah, beleza, então vamos ver o seguinte Enquanto ela viaja com os pais Eu procuro o besouro vermelho Mas pra isso eu vou precisar do besouro azul Besouro azul, localize pra mim onde fica o besouro vermelho Ah, então é aqui que o besouro vermelho tá Pode deixar comigo, eu vou procurar ele Mas antes, acho que eu vou bater uma boquinha Ah, como besouro, eu adoro comer fruta Ah, como? Tá bem gostoso Peraí, Goten, o que você tá me olhando? É, você tá muito comilão, né? Eu tô mesmo Acho que você tá com muita fome É, pra quem não sabe, esse é Goten, meu gato falante Ele é muito fofinho, né? Quer saber? É hora de partir Eu vou encontrar quem roubou o besouro vermelho Mas antes, eu tenho que voar Então agora, é hora de sair voando como um herói Ah! Você é o pior herói de todos É, eu sou o besouro azul Não sou o pior herói de todas, coisa nenhuma Tá bom, tá bom Beleza, agora é hora de sair voando Vamos lá! Muito bem, agora eu tenho que encontrar ele Por algum motivo O besouro tá falando Que o escaravelho vermelho tá aqui em algum lugar Besouro, onde ele tá? Está naquela casa vermelha Preste atenção O besouro vermelho raivado está por lá Peraí, ele tá bravo? Exatamente Ah, cara! Isso não deve ser um bom sinal Quer saber? Eu vou até lá Calma aí, vamos pousar aqui Ai! Eu tenho que aprender melhor a pousar Tá legal, tá dizendo que tá aqui em algum lugar Mas aonde será? Enfim, eu não vou pagar pra ver Vou ativar aqui a minha lâmina Pra ver se tem alguém aqui Beleza Peraí, não tem ninguém aqui É, mas tem bastante comida É, mas essas comidas não vão ser úteis pra mim agora Afinal, eu nem tô com fome Hum, deixa eu dar uma olhadinha mais a fundo É, nem aqui nem... Peraí! O que são isso? Esse é o escaravelho roxo Nossa! Tem o escaravelho roxo Eu vou coletar ele aqui Porque ele pode ser útil E essa outra armadura aqui Eu acho que eu vou deixar ela aqui Não tem nada a ver com o escaravelho Nossa, o escaravelho roxo Ah, será que eu devia testar ela? Acho que não Deixa pra mais tarde, né? Tá legal, vamos subir aqui pro segundo andar Hã? Não se mexa Um escaravelho vermelho Ah! Eu acho que é hora da luta Ai, ai, ai Tá, eu vou descer Aqui é muito ruim de batalhar Assim, aqui fora vai ser perfeito Não, ele tá descendo, ele tá descendo Volta aqui Ah! Ah, boa! É, eu sei me proteger Oh, pode vir! Toma! Moça! Ele é muito forte Por algum motivo Ai, ai Tá, tá Eu não posso pegar leve Já sei Tenta me acompanhar Vamos ver se você consegue Oh! Ele é muito rápido Oh, tá, desviei Ele tá vindo pra cima Tá vindo pra cima Ai! Desviei por pouco Oh, toma! Você é rápido Mas não é mais que eu Que isso, cara? Ativar canhões Ah! Ele solta canhão Pelos ombros Tá, esse cara É mais forte Do que eu pensava Toma! Ai! 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 Tá, tá Para, para Já sei Eu vou ter que me escapar daqui Ah! Vamos dar o fora Tá, esse cara é muito forte Olha pra trás Eu não sou só forte Eu sou mais rápido Do que você Ah! Eu vou ter que dar o fora daqui Vamos voltar pra cidade Ah! Pum! Ai! Eu tô muito ferido A última batalha Não foi uma boa ideia Mas eu consegui coletar uma coisa O besouro roxo É! Eu consegui coletar ele Agora eu preciso formar um plano Pra mim conseguir recuperar O besouro vermelho Tá, calma aí Abre essa porta Hayley, o que você tá fazendo na casa da Zoe? Eu achei que eu ia ficar sozinho aqui Ah! Sinceramente Eu tava com um pouquinho de fome Então eu vim ver se ela tinha comida Mas não tinha comida nenhuma aqui Ah! Tá bom Olha o que eu consegui Ah! Mas peraí O que que é isso? Esse aqui é o escaravelho roxo Eu encontrei ele dando sopa Na casa do escaravelho vermelho E eu tava pensando Utilizar ele pra vencer o mal Eu batizei esse escaravelho aqui Do escaravelho malvado Porque ele é roxo E solta toda essa purpurina Ah, é Bom, você tem certeza Que você quer utilizar esse escaravelho? Quem sabe Se você não vai ficar sendo controlado Sei lá Muitas coisas podem acontecer Não, não vai acontecer nada Sua patetinha É só o escaravelho Na verdade Eu acho que eu vou ganhar Uma roupa bem maneira Se eu utilizar esse escaravelho E acho que posso Recuperar o seu besouro vermelho Que que você acha? Uma boa ideia Tá, por favor Recupera o meu besouro Ah, e mais uma coisa Deixa eu ligar a TV aqui Pra ver uma coisa Pronto O besouro vermelho Vem roubando toda a cidade Ele roubou ouro E roubou muitas coisas Não podemos confiar nesse besouro Você viu? Tá tendo uma reportagem Sobre o besouro vermelho Tá dizendo que ele tá roubando ouro Roubando tudo E destruindo tudo Você vai ter que entrar em ação E não vai poder deixar ele escapar Pode deixar comigo Eu não vou deixar ele escapar coisa nenhuma Fechou Tô confiando em você Tá, primeiro eu vou pegar esse escaravelho E agora é hora de testar ele Pronto Vou sair voando com ele Uou Olha esse uniforme Escarvelho malvado Tá, eu tenho que tomar cuidado Com esse uniforme Afinal é um uniforme de escaravelho Um pouco mais Como posso dizer? Nervoso Eu não posso deixar que ele domine Meu corpo, certo? Mas vamos logo Ah, ele é muito rápido Uou Tá legal Tá, beleza É hora de descer aqui Perfeito Tá, agora tem que dar um jeito De entrar aqui dentro E como eu faria isso? Tive uma ideia Tá, eu tenho que usar minhas garras Pra quebrar esse vidro Pronto Vamos descer aqui Ai, ótimo Finalmente encontrei Agora eu vou ter que quebrar esse vidro aqui Mas como? É, lógico que eu também vou levar a sério isso aqui Tá, vamos quebrar aqui Beleza, agora é só entrar Ai, ótimo Mano Olha tudo isso Ele tá roubando ouro Ah, escaravilho vermelho Você me paga Ah, ele vai sofrer as consequências Do escaravilho malvado Tá legal Vamos abrir aqui Abre aqui a porta E agora é só encontrar ele Ah, ele deve estar aqui em algum lugar E aí ele me paga Certo Nossa, que legal Você tá invadindo minha casa É sério isso? É Você tá roubando ouro O escaravilho vermelho O escaravilho vermelho Vai dominar o mundo E você acha mesmo Besouro Azul Que você pode me vencer? Opa, opa, opa Não sou Besouro Azul Olha Que escaravilho é esse? Você roubou de mim? É um escaravilho malvado Tenta pegar ele de mim aqui Ah, toma isso Não senti nada Pode tentar de novo Toma isso Ah, já sei Vou pegar mais pesado Toma isso aqui Ah, não tá adiantando nada Quer saber? Vamos lá fora Talvez você consiga dar conta na batalha Vamos ver se você pode me vencer Agora eu vou acabar com você Toma isso aí Não adiantou nada Quer saber? Eu mesmo cuido de você O que você tá pensando em fazer? Isso aqui Como você conseguiu? Eu vou tirar o escaravilho do seu corpo E vou descobrir quem você é Vou descobrir essa identidade secreta E agora pra finalizar A espada do escaravilho É hora de eu derrotar você Finalmente É o seu fim Por favor, não faça isso Toma! Peraí É sério que eu removi o escaravilho de você E no final das contas você era minha amiga? Não, não é possível Zoe Você era o escaravilho vermelho do mal Não, não, não Você tá entendendo errado O escaravilho vermelho estava dominando o meu corpo Hã? Ah, é sério? O escaravilho dominou seu corpo? Ah, Zoe Coitadinha de você Ah, por favor Eu tava sendo controlado E vi coisas horríveis Fica tranquila, Zoe Tá tudo bem Pessoal, comenta aí Zoe Tá tudo bem Sinceramente Eu tava usando um besouro meio doido Quase que eu fui controlado também Bom, pelo menos você tá vivo E tá bem É, você também Eu tenho que melhorar meu pouso Com certeza Ah, finalmente chegamos em casa Eu já tava ficando cansada Tá bom, então pode entrar Ah, desativar o besouro Pronto Ah, vocês finalmente chegaram É, a gente chegou Ah, e quem era o besouro vermelho ladrão? Ah, era um cara e um vilão Obrigado por não contar, Goten De nada Ah, você mandou muito, Goten Obrigado por ter tirado o besouro da pessoa errada Tá, Healy Mas eu não posso deixar o besouro com você Você é uma menina que sempre perde as coisas E do nada perdeu um besouro alienígena Ah, me desculpa Não me bota de castigo não, por favor Tá bom, tá bom Vou pensar no seu caso Aí, Goten O que você acha de me encontrar mais tarde? Dá pra gente fazer um encontro de besouro, certo? Hum, vou pensar no seu caso, Zoe Mas e aí, Healy, como você tá? Eu achei incrível Eu vi você na TV salvando o mundo com seus poderes de herói Quase fiquei apaixonada Quase ficou apaixonada? Você sempre tá apaixonada por ele, Healy É, é, nesse ponto eu não tenho razão Você sempre tá apaixonada por mim, Healy Olha, parem de falar isso, tá bom? Eu sou, 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 sou amiga do Goten, tá bom? Ela ficou com vergonha Ah, Healy, não precisa Tá bom, tá bom Mas eu tô super feliz que você é um super-herói E aí, o que que vão fazer mais tarde? Ah, essa é o dedo Zoe, vou me arrumar A gente se encontra depois Tá legal Cara, eu tenho um encontro com a Zoe Ela sempre foi a minha crush Bom, quer saber? Acho que eu vou lá encontrar ela Mas eu tenho que ir vestido como Buritão ou De besouro azul Ah, pera aí O que que é isso? Pelo jeito eu encontrei alguma coisa estranha por aqui Ah, isso é um É um besouro verde? Ah, o Goten vai gostar muito de saber disso Finalmente um besouro me escolheu Nesse espaço tem um monte de besouro, né? Será que tem um besouro amarelo? Ah, eu nem quero saber Quer saber? Eu vou pegar esse besouro agora É hora de preparar o meu encontro Travando aqui umas garrafinhas e umas bebidas aqui pra gente Porque com certeza ela vai adorar Tomar um negocinho comigo Tá, eu preparei também aqui a praia Pra ter um encontro perfeito com a Zoe Só que ela tá meio atrasada, né? Peguei até uma flor verde pra ela Que é a cor favorita dela E ela não tá aqui Hum, que estranho Tem algo de raro acontecendo Ah, ah, o que que é isso? Ah, olá? Ah, o que que é isso? Que uniforme é esse? Esse é o meu uniforme de besouro verde Ah, besouro verde? Eu nem sabia que isso existia Nem eu, mas se existe o vermelho Faz sentido existir o verde, né? Ah, por esse ponto você tem razão Parece que finalmente um besouro te escolheu Eu vou te chamar de... Hum... Carapaça vermelha Ah, que nome estranho Para com isso Tá bom Mas sério, obrigado por tudo Você fez o meu dia ficar cada vez melhor E agora você arrumou pra mim um uniforme verde Ah, não fui eu Mas talvez o besouro azul tenha meio que atraído o besouro verde no planeta, né? É, eu acho que sim Besouro, você traiu mesmo? Eu atraio o besouro verde pra cá Ah, falando nisso Toma aqui uma florzinha pra você Ah, ah, sério? Isso é tão romântico Ah, ah, valeu Bom, eu tô amando esse encontro E agora com o besouro a gente pode salvar o mundo juntos Você não tá feliz? Na verdade eu tô bem feliz A gente vai poder salvar o mundo juntos, Zoe Ser um herói é o máximo Hoje no Minecraft Goten está em apenas um bloco Com poderes do besouro azul E agora ele tem que sobreviver criando ilhas E descobrindo novos lugares Outros besouros podem aparecer Besouro azul Besouro verde Besouro vermelho Todos são incríveis E um é mais poderoso que o outro Será que eles vão conseguir? Deixa o like e se inscreve Ah, eu quero saber qual é o seu besouro favorito Comenta aí pra mim saber Ai, papai Meu Deus, eu tô em apenas um bloco no Minecraft Peraí, eu acho que o Minecraft foi excluído E só sobrou apenas um bloco Todos os jogadores foram deletados E só sobrou eu Tá, e se eu tô em apenas um bloco Quer dizer que se eu quebrar esse bloco Eu posso ir tampando aqui em volta Boa Beleza, ótimo Tá, agora eu tô conseguindo pegar alguns blocos E quase que eu caio Tá, veio até bloco diferente aqui Peraí O que é isso? Olha Tem uma estrutura ali Tá, eu acho que eu vou ir lá Perfeito Eu só preciso de mais bloco, né Com essa quantidade de bloco que eu tenho aqui Não vai dar Boa Veio madeira Assim que eu posso fazer espada Pra me defender quando a noite cair Perfeito Ah, meu Deus, papai Veio uma vaga aqui Nossa, que susto Ah, eu não esperava pra você estar aqui, vaquinha Traga aqui, seu cachorro É, ela não sabia responder Beleza, calma aí Vou tentar não derrubar ela Porque talvez seja bom ter uma vaquinha aqui, né Beleza, vamos continuar quebrando aqui Vamos pegar o máximo de madeira possível E o mais estranho aqui Por algum motivo está escrito ali Blue Beetle Que traduzido é bisouro azul Peraí, será que tem algo a ver com o bisouro azul? Ah, não acredito Tá, vamos fazer o seguinte aqui Vamos colocar os blocos aqui Até formular uma mini ponte Acho que agora eu consigo pular Boa Tá, fica aí, vaquinha Não cai não Tá, acho que agora eu posso dar uma olhada nessa casinha Eu só tô com um pouco de medo Porque se você olhar aqui em volta Não tem nada Porque se isso aqui for uma trap Ou uma pegadinha Eu vou cair no void E sinceramente eu não quero cair no void Acho que vocês me entendem, né Tá, vamos entrar lá Ah, tive uma ideia Antes eu acho que eu vou espionar Ah, talvez seja uma ideia melhor, né Ah, pode ser que não dê pra ver muita coisa Mas não custa nada Que isso? Mano, é um uniforme inteiro No bisouro azul Ai, papai Meus amigos Que isso? Eu preciso pegar esse uniforme pra mim Que isso? Eu preciso dele Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Hã? Tô indo aqui Esse uniforme não é pra você Besouro azul Sou eu mesmo E aí? Sai daqui Sai, sai rápido Ai Calma, calma, cara Calma Olha só Eu tô querendo te ajudar Olha só Você quer me ajudar? Então faz o seguinte Precisamos invadir a base do bisouro vermelho Hã? A base do bisouro vermelho? Como assim? É aquela base vermelha ali Ah, tá Tá, mas e você quer que eu faça isso sem o uniforme? Isso aí mesmo Tá bom, tá bom Então você acha que eu devo continuar quebendo aqui os blocos Até eu conseguir fazer o que? Pra mim Uma espada? Uma ponte? Vamos fazer o seguinte Se você fizer uma ponte Eu vou deixar que você utilize o meu uniforme Aquele uniforme ali? Exatamente E aí você vai ganhar poderes No bisouro azul Tá bom Vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui todos os blocos Até eu conseguir completar essa ponte Tá bom? Nossa, eu vi até uma... Ó, veio o alimento Perfeito, bisouro azul A gente agora tem alimento E vai poder utilizar bastante dele Isso é ótimo, cara Isso é ótimo Mas aí que tá Você é confiável? Você será que não é aliado do bisouro vermelho? É claro que eu não sou aliado do bisouro vermelho Aí, bisouro Só uma pergunta A gente pode usar a sua casa pra morar lá? Pode sim Ah, perfeito Porque é o seguinte Eu acho que vou precisar marcar meu spawn aqui Tá, marquei Fechou, ótimo Quer saber, cara? Eu já vou ir até lá Vou te esperar na base do bisouro vermelho Fechou, bisouro azul Beleza Agora eu vou transformar isso aqui em madeira comum Aproveitando que essa aqui é a nossa casa Eu vou aproveitar e vou fazer a ponte completa pra cá Mas eu vou fazer a ponte de terra, né? Porque fica mais bonitinho E agora a ponte até a base do bisouro vermelho A vaquinha tá indo pra casa A base até a ponte do bisouro vermelho Eu vou fazer de madeira Porque pelo menos assim eu chego lá com uma base mais sólida E é mais difícil de quebrar essa base aqui também Então é bem mais seguro, digamos assim Tá, vamos fazer o seguinte Vamos seguir em frente, cara Vamos seguir em frente mesmo Perfeito, completei Nossa, eu nem quero entrar aqui Calma aí, calma aí Vamos pegar nosso uniforme agora, cara Ah, finalmente você chegou Aham Barata vermelha Agora você vai ter que me dar o uniforme Tudo bem Já que você mereceu o uniforme Pode pegar ele Uou Olha esse meu novo uniforme de bisouro Cara, ele é sensacional Dá pra utilizar ele com certeza Tem escudo Tem soco Tem todo tipo de proteção possível Perfeito Vou utilizar ele, bisouro azul Quero só ver, hein Lembrando que você tem três ataques E você tem que treinar antes de usar eles Então peraí, como é que eu vou usar ele? Alguns zumbis aparecem durante a noite Talvez você deva usar seu poder contra eles Tá legal Tô vendo eles aqui Ah, os zumbis tão vindo pra cá Eita Tá bom Acho que eu sou bem poderoso Uou Tá legal Os poderes do bisouro são incríveis Tá, vamos continuar usando eles Primeiro, deixa eu ver se eu consigo voar Consigo Perfeito Nossa, só tem mais alguns ali em cima Tá, eu vou acabar com eles Toma Beleza, acabei com um Falta acabar com esses dois aqui Perfeito Tamo livre de zumbi Perfeito, perfeito Tá Agora eu posso ir lá Até a base do bisouro vermelho E acabar com ele Mas acho que antes Eu vou quebrar mais uns blocos Afinal, acabei danificando a ponte Isso é um problema Bom, fui quebrar mais alguns blocos E acabou vindo um baú E isso é muito bom Porque agora eu tenho alimento Picareta, etc Vou quebrar isso aqui logo Porque com certeza vai vir mais coisa boa Vamos lá Bora continuar quebrando, cara Uhul Madeirinha, madeirinha, madeirinha Madeirinha Preciso fazer um baú É isso que eu vou fazer Antes de ver o bisouro vermelho Eu tenho que fazer um baúzinho Eu tenho que fazer um lugarzinho Pra guardar meus itens Que isso vai ser muito útil Perfeito Vambora, cara Perfeito, perfeito Já tem um baú aqui Eu não tinha nem visto Eu vou organizar certinho aqui Madeira embaixo Alimento aqui no meio E coisas mais aleatórias em cima E algumas terras Eu vou deixar comigo Porque é importante Eu vou levar essas madeirinhas aqui Porque elas vão ser úteis Perfeito, cara Agora sim, bisouro Eu preciso encontrar o bisouro vermelho Será que eu vou conseguir vencer ele? Ele é muito forte Talvez você não consiga Você vai ter que mostrar Seu verdadeiro poder Bisouro Azul Júnior Júnior? Meu nome é Bisouro Azul Não é Bisouro Azul Júnior Tá bom Pode me chamar de Goten então Tá bom Beleza Nossa, tá cheio de porquinho aqui agora Ei, porquinho Vocês nem sabem o que está por vir Perfeito Ó, ponte feita E agora é só chegar até o bisouro vermelho Se é que o bisouro vermelho tá aí Se você acha que o bisouro vermelho tá aí Comenta Eu acho Então esse é o bisouro vermelho É bom eu tomar cuidado Porque além de mais rápido Ele é mais alto E mais forte que eu Porém eu sou mais inteligente E é dessa forma que eu vou vencer ele Shhh Eu tô guardando um produto secreto Pra que o bisouro vermelho nunca possa me vencer O meu segredo é Hum, eu não vou contar agora Vocês vão descobrir se deixar o like em 3 segundos Vamos lá Quem deixar o like em 3 segundos Vai descobrir o meu segredo Deixa o like 1, 2, 3 E bom Essa aqui é a minha espada Ela é a espada secreta do bisouro azul E com ela eu vou tentar derrotar esse grande vilão O bisouro vermelho Ah, você acha que pode me vencer? Essa é a última coisa que você vai fazer aqui Não, porque eu tenho segredo E eu vou vencer você com certeza Haha Eu prometo Vamos lá galera A gente tem que lutar Vamos pra cima dele Toma Eita, eita O bicho é rápido e forte Calma, calma, calma Presta, eu não esperava Toma Boa E acertei o primeiro tiro nele Toma Vem cá, vem cá Eu vou usar a minha espada pra vencer ele Eita Opa, calma Já perdi muita vida Não posso ficar perdendo vida assim de bobeira Toma Ai, ai Quebrei o muro dele Calma, calma Vem cá, vem cá Nossa, ele tirou muita vida já Ele tirou muita vida já Calma, calma Toma Boa Isso aqui causa um bom dano nele Beleza, usa espada Usa espada Boa Você é um verme Não passa de uma barata Toma Tchá Calma, calma, calma Preciso recuperar um pouco de vida Eu não tenho nem comida Ah, voltei aqui Você fugiu da batalha? É, é, é Porque eu tô com fome Tá, besouro comendo Besouro voltando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim Eu tô de volta pra essa luta Toma Ih, joguei ele no fogo Beleza Toma Toma E toma Oh yeah Pronto Finalmente Eu venci O besouro vermelho Ele não teve a menor chance contra mim Afinal eu mostrei meu verdadeiro poder E agora O que significa que eu sou o besouro mais forte daqui É, é, é Pelo menos eu acho, né Não seja tão rápido Hã? Como assim? Quem é você? Eu sou a besouro verde E vim pedir sua ajuda Tem muita coisa louca acontecendo E a minha ilha também foi invadida por besouros roxos Você poderia me ajudar? Ah, como assim te ajudar? Você precisa mesmo de ajuda? Vem comigo Tá bom, tá bom Peraí, peraí O que você tá fazendo na minha ilha de um bloco? Não Não é pra invadir minha casa Ela já invadiu minha casa Vocês dois podem me ajudar? Quem é ela? Basicamente ela é a besouro... A besouro verde Que loucura é essa? É, basicamente ela tá precisando da nossa ajuda Porque a ilha de um bloco dela foi invadida Nossa, é sério? Sim, eu realmente tô com medo Será que vocês dois poderiam me ajudar? Bom, se bater mil likes nesse vídeo A gente te ajuda Fica na mão de vocês Mas também a gente tem que prestar atenção Porque se existem besouros azuis Besouros vermelhos E também besouros verdes Podem existir mais tipos de besouro azul Nesse universo gigantesco que a gente tá Realmente isso é verdade Mas, olha, eu sou do bem, eu prometo A gente pode confiar nela, será? Olha, cara, eu não sei não Vem cá, vem cá Será que ela não ama uma pessoa perigosa? Talvez ela dê no nosso mal Será que não? Cara, eu acho que não Parece que ela é uma pessoa boa Também vai depender se os inscritos comentarem Porque os inscritos com certeza vão saber Se ela é confiável ou não é Hum, entendi Aí menina do abacate Ei, não chama ela de abacate não É, se bem que a cor dela é literalmente a cor do abacate, né? É isso aí Bom, vocês me ajudam ou não? É, a gente vai descobrir Nos comentários Ai, papai, as coisas estão muito loucas A Besouro Verde veio pedir nossa ajuda E agora a gente tem que ajudar ela Só que a ilha dela fica bem longe daqui E parece que ela realmente precisa da nossa ajuda Então, ó, Besouro Azul, sabe o que a gente vai fazer? Hã? A gente vai ajudar ela Olha só, eu não confio muito nela não E se ela for perigosa? Cara, a gente não pode julgar as pessoas Temos que ajudar ela Tá bom, pega bloco aí Tá, como a gente tem apenas um bloco Eu vou coletar o máximo de bloco possível Porque aí a gente pode acabar dando sorte, não sei Pegando algum bloco diferente Pegando algum ritmo diferente E pô, isso vai ser muito bom A gente só não pode esperar até a noite, né? Porque se começar a ficar de noite Ah, isso vai ser um problema É, realmente a gente não pode não E outra coisa Se ficar de noite, começa a aparecer zumbi E zumbis bem fortes É, a gente odeia um besouro Exatamente O bom é que a gente pode voar também, né? Mas o mais garantido é ter uma ponte É isso aí mesmo Opa, veio um baú Perfeito, vamos dar uma olhada Ah, tem uma pera E alguns itens Cara, veio até pera no baú pra nós Que legal Tá, eu acho que eu tenho bastante bloco agora E consigo fazer a ponte Eu não sei não, isso aqui é muito perigoso Tá, primeiro vamos ver como é que a besouro verde tá, né? Não sei se ela tá bem É isso aí, vamos lá É melhor você ficar aí Deixa que eu vou lá Beleza, vamos ver como ela tá Espero que ela esteja bem Opa, com licença E aí, besouro verde Oi, tudo bem? Você tá bem? Sim, mas eu tô preocupado com a minha ilha Eu vou voltar lá sozinha Se vocês não forem Peraí, a gente vai com você Não se preocupa não Olha, você não pode ir Esse lugar é muito perigoso Você vai mesmo? Bom, enfim Eu vou primeiro Afinal, aquela ilha é minha Eu tenho que defender ela O besouro negro Tá tentando destruir tudo por lá Besouro negro? Eu achei que fosse um besouro vermelho Não, é um besouro negro Olha, eu tenho que ir lá Ei, espera Nossa Cara, ela tá se metendo em um grande problema Eu vou ter que ir junto com ela Mas eu não posso ir sem fazer a ponte Se eu não fizer a ponte Eu não completo a conquista Dou apenas um bloco Tá, peraí, peraí Deixa eu avisar o besouro azul O besouro azul A besouro verde Foi até a ilha verde ali A gente vai ter que ir lá rápido Ah, cara Vambora Peraí, eu vou pegar mais bloco pra gente Calma, calma Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Ah, aqui tem bastante bloco Boa Tá, deixa eu pegar um pouco de comida também Que eu vou precisar Olha só, besouro azul A gente vai ter que ir até lá Sem ter medo Você tem coragem? Eu tenho Tá bom, vambora Tá, primeiro eu vou fazer aqui, ó Alguns blocos que estavam faltando pra gente Tem bastante bloco Ainda bem, né? É 41 só nesse aqui E vamos fazer a ponte Tá legal, vambora E, ó, pelo que tá aparecendo Tá começando a escurecer Coisa boa, não vai dar não Calma aí, vou fazer a ponte rápido, cara O que se começar a aparecer zumbi? A gente tá muito mais que frito nesse negócio É verdade Tá, faz a ponte aí rapidão Tá, a ponte ficou pronta A gente só precisa chegar ali E entrar E, ó, eu vou entrar sozinho Você não precisa se preocupar com isso Isso aqui é problema meu Eu falei que ia ajudar ela Tá legal Só não vai ficar com medo no meio do caminho, né? Eu não vou ficar com medo não, cara Eu vou até arrumar meu inventário aqui pra provar que eu tô corajoso aqui, meu filho Tá legal Tô confiando em você, tá? Pode confiar Ativar a máscara Perfeito Agora eu só tenho que ir até lá e acabar com esse tal besouro negro Ah, só um aviso antes O besouro negro é o besouro mais rápido e forte que você vai encontrar Então você vai precisar de bem mais que mais para pra vencer ele Peraí, tá falando sério? E você só me avisa isso agora? Ah, era só o que me faltava Tá legal Vou comer essa pera aqui E vou me preparar Vou comer também essa melancia Quero ficar com a vida cheia quando chegar lá Vamos comer na melancia E perfeito Pronto Opa Finalmente Uh, o que aconteceu? Nossa, a besouro verde tá nocauteada Que que é isso? Ha Eu finalmente venci você Besouro verde E agora A sua ilha é minha Olha só se não temos um besouro azul aqui Nem sabia que existia mais Mas existem E eu vou acabar com você Pra proteger a ilha da besouro verde Eu não posso deixar que você faça o que você quiser, né cara? Vamos ver Você não vai dar conta de me vencer Nem a pau Ha Eu tô pronto pra te derrotar, cara Então vamos lá Pode ver Nossa, ele é muito rápido Ai, ai, ai Tá bom, tá bom, tá bom Calma Calma Toma, toma Vou deixar de usar minha espada aqui Ai, cara Ele tá me jogando no fogo, não? Tá, eu posso voar aqui um pouco Nossa, eu tô levando muito dano Ele é muito forte Toma isso Toma Beleza Calma, eu não posso morrer pegando fogo Tenho que comer mais violência aqui Boa Desce aqui, meu grupo Toma Beleza Toma aqui Calma Nossa, ele é muito forte Ele tá desviando de tudo Ele é bem rápido também, né? Ai, calma Eu levei um dano nele aqui Tá, não posso morrer Só isso Calma Ai, tô ficando com muita fome durante a batalha Mais um pãozinho aqui Pô, não queria ficar com muita fome Ai, joguei ele no fogo Beleza Ai, calma Ele não pode atacar o besouro verde mais, não Boa Tá, vou pegar pesado Toma Aqui Beleza Esse canhão é muito forte Esse aqui é bom Esse aqui é bom Eu tô ligado Toma Toma É só ficar acertando Boa Boa Consegui Muito obrigado Para eu me salvar Nossa, eu acabei quase morrendo Por sua sorte Eu não morri Bom, enfim Eu consegui te salvar E também salvei sua ilha A gente só tem que apagar o fogo aqui, né? Porque essa ilha dos besouro verde aqui Tá toda pegando fogo Nossa, valeu mesmo Peraí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Opa Tem um quarto secreto O que é isso? Ele deixou uma armadura de besouro negro aqui Cara, olha isso Meu papai, olha essa armadura Não, eu acho que isso aqui é seu, né? Agora, você pode usar essa armadura Eu vou dar essa armadura pra você De presente Peraí, eu ganhei uma armadura nova? Um traje de besouro negro? Sério? É, você merece Ai, papai Será que eu mereço mesmo? Bom, espero que eu realmente mereça Porque eu gostei muito desse uniforme E o meu já tá todo danificado também, né? Beleza! Já tirei a minha armadura aqui Eu acho que vai ser bem legal Testar os poderes novos Que eu vou ganhar Com essa armadura aqui É, na verdade Uma coisa que eu sei que você ganha São duas espadas negras Que são afiadas Bom, realmente Essas duas espadas negras Parecem ser muito boas Então vamos começar já vestindo esse uniforme, né? Bora lá Tá, deixa eu pegar ele aqui Pronto, peguei Nossa! Olha que maneiro Pra começar eu já ganhei aqui duas espadas Isso vai ser bem útil Outra coisa que eu peguei também Foram três ataques novos Tá legal Hora de testar eles, né? Realmente Tá, vem comigo aqui Porque a gente vai ter que testar ele, né? Ahn, bom Primeiramente eu posso voar Tem aqui as duas espadas Que são bem fortes Tem também Esse poder aqui Que eu não sei qual que é Ah, é uma espécie de laser Tem esse aqui também Que quando eu olho Eu consigo fazer uma mira Opa! E por fim Tem esse aqui Eita! Eita! Olha isso! Tá, vamos ver o que ele faz Olha o tamanho desse poder Tá legal Você não pode usar esse poder em qualquer lugar Ele é muito forte pra ser real É mesmo, tá? Tem que usar ele com bem mais cuidado Do que antes O bom é que tá de dia, né? E sei lá O Bisono Azul deve estar em algum lugar aqui, cara Calma, que eu tenta falar com ele aqui Porque vai ser mais engraçado Quando ele ver Que eu tô com um novo uniforme Ah, como é bom tirar aquela sonequinha boa, né? É, ele tá dormindo Ah, não Você não tá dormindo, cara Tá de brincadeira comigo Ah, foi mal, né? Você foi lutar Eu fui tirar uma sonequinha, né? Ah, é? Você não percebeu nada de diferente? Peraí Você virou o Bisono Negro? Virei E esse uniforme é muito mais poderoso Que o do Bisono Azul Comum Tá legal Era só o que me faltava Bom Já que você tá com esse uniforme De Bisono Negro Aí todo poderoso A gente pode usar ele Pra invadir várias outras ilhas Peraí Novas ilhas? Boa ideia Podem ter outros Bisonos aqui Ou até mesmo outros heróis Eu não tinha pensado dessa forma É, só que pode ser perigoso Felizmente a gente recuperou a minha base Então dá pra gente começar a morar lá agora Tá, eu preciso tirar a sonequinha aqui na minha caminha mesmo Ei, para de dormir que agora já deu, viu? Bom Então agora a gente tem três ilhas A vermelha, a azul E a verde, a vermelha Que era do Besouro Vermelho A azul Que foi a primeira ilha que eu conheci E a verde Que é essa nova Bom, se a gente conheceu todas essas E o Besouro Negro veio atacar Provavelmente também tem a ilha do Besouro Negro Entre outras Tá, realmente eu tô bem ansiosa pra ver isso Eu também E eu muito mais Então a gente vai ter que explorar tudo isso E ver tudo o que tá rolando Hoje no Minecraft Besouros Vermelhos estavam me caçando Mas do nada Apareceu um Besouro Azul E ele me salvou E agora Eu estou em uma missão Pra que ele possa me adotar Será que ele vai conseguir me adotar? Ou será que ele vai aceitar os meus novos poderes? Porque sim E eu virei um novo Besouro O Besouro Azul Claro Que também é um Besouro muito forte Qual é seu Besouro favorito? Nota esses comentários aí Qual você prefere? Azul? Vermelho? Verde? Comenta pra nós saber Deixa o like e se inscreve Ai papai Eu tô fugindo dos Besouros Vermelhos Eles estão atrás de mim faz um tempo Ai minha nossa Eu caí aqui no buraco Levanta Tá, corre, corre Ai Eles estão aqui Não Ai, ai Caí no buraco Não, o que que eu vou fazer? Nós iremos te destruir agora, moleque Não se eu estiver aqui Hã? O que foi isso? Tomem Hã? Besouro Azul? Eu vim te salvar Como assim? Nossa Você tirou a máscara Exatamente E você precisa da minha ajuda, não é? Ah, eu precisava Olha só Eu não tenho nem pai nem mãe Então isso foi muito estranho pra mim Quer saber? Você quer vir comigo? Posso arrumar um lugar pra você morar Ah, pode ser Mas não é perto daqui A gente vai ter que ir voando Pera aí Só tem um problema Qual é o problema? Me acompanha aí Pera aí, tem um probleminha Fala pra mim No caminho Eu não sei voar Nossa, ele foi pra qual direção? Ai, que saco Ah, que barulho é esse? Nossa Do nada um barulho Ah, só pode ser mais um besouro vermelho E agora o besouro azul me deixa sozinho aqui Ah, pera aí O barulho tá vindo aqui debaixo Hum Como assim? Ah Vocês estão vendo? A mesma coisa que eu Isso é um escaravelho É um besouro azul do espaço Ah, é por isso que tá pegando fogo aqui Tá legal É melhor eu levar isso pro besouro azul de verdade Ele vai saber o que fazer Tá bom, vamos pegar ele Vamos pegar ele aqui Ai, me atacou Não beija comigo Ah, por quê? Você não é digno do escaravelho azul Olha só, eu vou te levar pra um lugar melhor Eu prometo Hum, interessante Que lugar melhor? É um lugar onde você vai ficar seguro Eu prometo Eu vou confiar em você, ser humano E espero que isso seja verdade Ah, tá bom Relaxa Vai dar tudo certo Calma aí, vem comigo aqui Nossa, você daqui é pesadinho, hein, besouro? É, tá me chamando de gordinho? Tá tudo bem Eu também sou gordinho Ah, e sim Estamos juntos Ai, quer saber, vamos dar o fora daqui Eu preciso levar você comigo Ah, eu confio em você Mas pra onde nós vamos? É, eu vou te levar pra casa do besouro azul Ele também tem um escaravelho E é um escaravelho azul muito bonito Ah, que legal Quer saber? Eu confio em você Me leva lá, por favor Beleza Eu acho que é pra cá a casa dele Eu não tinha entendido direito Mas eu acho que a gente vai acabar encontrando A gente não pode desistir Mas não é perigoso ficar andando sozinho? É, mas eu não tenho pai e mãe, então Eu tenho que dar o meu jeito Ah, é por aqui Uou, olha o tamanho dessa casa Deve ser a casa do besouro azul Nossa, a casa dele é gigante mesmo, hein E é uma casa bem bonita também Só que eu tenho certeza que é a dele Porque se essa aqui não for a casa do besouro azul Eu tô ficando doentinho da cabeça Beleza, agora eu só tenho que tocar a campainha, né Pra ver se eu consigo entrar lá dentro Ah, mas eu acho que eu vou conseguir Tá, vamos lá Beleza, toquei Tem alguém aí na casa? Ah, por que que ninguém atende, hein? Bovinho mal educado Ei, tem alguém em casa? Ah, com licença, quem é você? Ah, 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 ah Peraí, besouro rosa? Ih, besouro azul Peraí, vocês dois estão aqui? Sim, nós moramos juntos Somos um casal Que isso na sua mão? É um escaravelho Eu vim trazer pra vocês O besouro azul disse que eu podia vir aqui Pode entrar, garoto Olha só, você precisa de alguma coisa? Eu queria deixar esse besouro azul aqui Pra vocês cuidarem dele Mas esse besouro é tranquilo? Ah, eu acho que sim Ah é, se esse besouro for do bem Isso é bem legal O problema é que temos vários e vários besouros vermelhos atacando as cidades Já não sabemos o que fazer Peraí, será que não tem um besouro líder comandando eles? Peraí, você foi bem inteligente Com certeza tem um besouro líder envolvido nisso Ah, você mostrou seu rosto Eu gostei de você, garoto Você parece ser muito inteligente Então vamos atrás desse besouro líder Boa ideia, eu quero ir junto Não, você não pode ir junto Você não é um besouro A gente vai sozinhos Peraí, sabe que eu não sou um besouro azul e não posso ir junto? É isso aí mesmo Ah, isso é injusto Eu quero ir com vocês pra poder ajudar Não, garoto, é mais seguro você ficar aqui Eu concordo Agora nós vamos se preparar pra ir Você pode pedir um lanchinho pra você comer Ah, eu não tô com fome Eu só queria ajudar vocês Por favor, deixa Não, isso não vai acontecer Não mesmo Ah, eu fechou o capacete Ah, tá muito apertado aqui Ah, já sei, vamos quebrar a grade Hã, quebrar a grade? Não! Ah, eles foram atrás do vilão Ah, agora eu vou ter que ficar aqui Ei, garoto, você quer ir junto? Hã? Tá falando comigo, besouro? Quer dizer, escaravelho Tô sim Você quer ir junto ou não quer? Nossa, eu quero sim Eu posso te ajudar com isso Mas você vai virar um besouro também Tá, isso é muito legal Eu quero muito, idiota Por favor, escaravelho Põe, deixa comigo Nossa Mas olha que incrível Tem outros besouros aqui também Você quer um drive de herói também? É claro que eu quero Já sei Vou fazer um da sua cor Sério? Tá falando muito sério mesmo? Sim Você vai ser o primeiro besouro bebê na história Hã, hã, como assim? Pra você virar um besouro O pessoal vai te deixar o like em 3 segundos Tá bom, pessoal Deixa o like em 3 segundos Quando eu falar já Pra mim sim me transformar no besouro Tá bom 3, 2, 1 E já Deixa o like Uou Nossa, você fez um uniforme de besouro azul pra mim Da minha cor favorita Azul claro Comenta aí, pessoal Qual a sua cor favorita? Fechou Esse poder aqui vai ser o máximo Eu tenho que testar esses poderes aqui Então vamos testar Só que eu não faço ideia de como são meus poderes Besouro, tá me ouvindo? Eu tô Eu quero muito testar meus poderes Então vamos lá Vamos começar pelo primeiro Muito bem Primeiramente temos o Tiro da Morte Hã? Tiro da Morte? Você vai ver Ele é bem maneiro Tá legal, já sei Vamos testar nesse espantalho velho aqui Acho que vai funcionar Vamos lá Começando pelo Tiro da Morte Nossa Ai, acho que eu quase acabei com a vida do espantalho velho Claro, ninguém liga pro espantalho É, você tem razão Esse outro poder é o acerto do besouro Acerto do besouro? Tá, esse aqui eu vou testar em outro lugar A meta é acertar aquele tronco de árvore Será que eu vou conseguir? Nossa Esse é muito maneiro Um dos meus favoritos É, ainda nem que você gostou Haha Gostei muito Tá, vamos pra esse aqui então Esse aqui eu quero testar no espantalho Então vamos lá Eu chamo esse de A destruição Tão Esse aqui é muito difícil de controlar Não gostei não Mas ele é forte, hein Aproveita eu vou usar na hora certa Eu vou usar na hora certa Mas antes eu vou precisar recarregar ele É, esse demora um pouquinho pra recarregar Dá pra ver que a energia acabou Tá, é hora de testar esse último Esse eu chamo do poder alienígena Poder alienígena? Tá, esse aqui deve ser legal Uou Uou Esse é muito maneiro Tenho outros poderes Mas o melhor de todos está por vir agora Hã? O melhor de todos? Eu chamo ele de asas do besouro Asas do besouro? Já imagina que isso aqui leva a ser pra voar Não é mesmo? Então bora testar Uou Tá legal Isso aqui realmente funciona Eu consigo voar como um besouro Além disso, dá pra utilizar pra várias coisas Beleza, besouro Agora eu só preciso de mais uma coisa Pode falar Tenta encontrar os outros dois besouros O besouro rosa e o besouro azul Tem uma pinha na sua visão Agora você pode localizar E enxergar onde os besouros estão Parece que eles estão prestes a enfrentar Uma espécie de besouro vermelho supremo Nossa, isso aqui vai ser loucura Tá, vamos atrás deles Sem medo Então esse era o lugar que ele estava Ah, que lugar estranho, hein Ai, na moral Será que o besouro azul e a besoura rosa estão ali? Tá, eu vou ter que entrar em ação Ai, cara Isso aqui pode dar muito ruim Tá, vamos entrando Em silêncio Nossa, isso aqui tá muito assustador Tá Sei lá quem é o vilão Mas com certeza ele vai ser muito forte Então eu tenho que estar preparado aqui com todos os meus poderes Besouro, tá me ouvindo? É claro que eu tô Prepara alguns poderes secretos Eu vou precisar deles Então pronto Se vocês querem ver os poderes secretos Se preparem Na real nem eu sei convencer Peraí Estão ouvindo aquilo? É um besouro vermelho Ah, não Olha aquilo Atrás dele Peraí É um besouro azul e a besoura rosa O que que eu vou fazer? Já tenho que dar um jeito de salvar eles Mas se eles foram presos Será que eu tenho chance de encontrar esse vilão? Tá, mas espera aí Quem é esse monstro? Ele é gigante É uma espécie de besouro bem diferente E na real parece ser bem mais forte Escuta o que eu tô falando Você também é muito forte E pode vencer ele É só acreditar no seu poder E nunca desistir Tá legal Eu nunca vou desistir Mas olha o tamanho daquele bicho Ele parece meio grande, né? Aquele é o Carapax Ele se acha muito forte É do mesmo planeta que a gente Mas relaxa A gente acaba com ele bem rápido Eita É, claro Se você não vacilar Afinal Ele continua sendo bem forte mesmo Tá, 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 tá certo Eu vou tentar Ei, Carapax Tá de brincadeira Que tem um cara aqui Que se acha mais forte que eu, não é? Aham Você se acha poderosão Vamos lá Você deve ser o filho deles Eu não sou o filho deles Mas se você derrota ele Você pode ser meu filho A gente gostou muito de você E confiamos que você vai derrotar ele É isso mesmo Vai lá Ah, tá legal Pode deixar que eu vou dar uma chance de vencer ele Você nunca vai conseguir Não sabe qual é a minha fraqueza Tá legal Vem cá Toma Ah é Toma isso você Ai Nossa Ele bate diferente Ah, calma, calma Tá Eu vou tentar tirar vocês daqui Ai Tá soltando do raio esse negócio E é um raio vermelho O besouro vermelho é mais forte Eu sou o Carapax Não adianta que eu não me venci Ah Toma Ai Eu sou muito fraco Fete a porta Ah, eu sou muito fraco Eu não vou conseguir vencer ele Olha Acredito em você Eu sei que você consegue Que legal É hora de usar os meus poderes de verdade Vem cá Põe que tenta me pegar Vou começar com esse poder aqui A carapaça é muito dura Mas relaxa Que quando eu bater muito Ela vai furar É Peraí Você Soltou raios vermelhos Peraí Como eu fiz isso? Você tem maiores poderes, garoto Não esqueça que eu sou o besouro mais poderoso de todas É verdade Eu consegui soltar raios vermelhos Você absorveu o poder dele Agora pode derrotá-lo Tá legal Mas como eu faço pra derrotar ele mais rápido? Destrua o besouro vermelho que está guardado Peraí Então eu só tenho que derrotar aquele besouro vermelho ali E daí Eu vou ter mais chances de vencer? É isso mesmo Se você derrotar esse besouro guardado Você vai vencer Tá legal Deixa comigo Vai Vamos lá Vamos lá Fechou, boa Tá Boa Eu consegui Eu consegui abrir Agora é só destruir esse besouro vermelho Ah, mas não vai mesmo Vou sim Como? Como ele conseguiu mesmo? Hehe Pode acreditar em mim Eu vou te derrotar E vai ser agora Toma, toma, toma Beleza E pra finalizar não precisa ter medo Eu pulverizei ele Hahaha Não tem chance contra mim, pateta Ah, peraí Eu tenho que soltar eles dois Oi pessoal, vocês estão bem? Por favor, tira a gente daqui logo É Parece que o besouro criança é muito forte Eu nunca pensei que poderia existir um besouro criança Mas já que existe, né? Tô feliz Ah Tchá 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 Eu sou tão forte que o quebro com apenas um soco isso aqui Você foi incrível Conseguiu derrotar o cara Pax E salvou as nossas vidas Acho que formamos uma bela família Peraí Você tá falando do que, cara? Que tal se você fizesse parte da minha família? Eu tava pensando em te adotar Hã? Tá falando sério? Sim Ser um besouro azul É uma grande responsabilidade E nós poderíamos te ensinar a como ser um muito forte Ha Mas é claro que eu aceito Hoje no Minecraft Eu encontrei um escaravelho vermelho E me transformei no besouro vermelho O único problema é que o besouro vermelho é do mal Que eu vou ter que tentar transformar ele em um besouro do bem Só que ele é muito mais forte que o besouro azul Ou seja, eu consigo utilizar muito mais poder e ser mais forte Mas e aí, besouro azul ou vermelho? Qual é melhor? E se não deixar o like, o besouro vai ficar bravo com você Deixa o like em 3, 2, 1 e... Peraí, você ainda não deixou o like? Quem não deixou o like vai levar isso aqui Aaaaaah Pronto, agora sim Ai papai É dia de fazer uma coisa Hoje é dia de ir pra cidade com a minha amiga a Hailey Ela falou que ia ir pra cidade porque ela vai visitar a irmã dela É, a irmã dela é meio doidinha Então a gente vai lá junto Ah, e eu tava minerando Mas acho que agora eu não vou precisar mais dessa picareta, né? Tchau picareta Tá legal! Hailey, abre essa porta! Hailey? Hailey? Entra! Ah, oi Hailey! E aí, finalmente aceitou ir pra um encontro comigo? Hailey, nós não estamos indo pra um encontro A gente tá indo conhecer a sua irmã Quer dizer, ver ela de novo, né? Ah, é mesmo, né? A minha irmã é meio doidinha, cê sabe, né? Ela deve tá precisando de alguma coisa De alguma ajuda Ela sempre arruma problema Tá, isso você tem razão Mas será que ela vai arrumar problema hoje? Logo hoje? Eu não sei, né? Ela é bem, bem doidinha mesmo Ah, já que cê tá falando Eu vou acreditar Mas sabe Ficou sabendo dos novos heróis da cidade? Ah, eu fiquei sabendo Eu sou muito fã do Pisouro Azul Ai, ai Hailey, me espera Eu sou muito mais fã da Mulher Maravilha Você nem sabe o que você tá falando Ai, ai Só que faltava agora Um tempão decidindo qual é o melhor herói Vou deixar pra vocês comentarem qual é o melhor de todos, tá? Ah, onde você tá indo? A cidade fica pra lá É verdade Ah, Hailey Você tem que parar de viajar Olha, eu vou pegar minha mochila E a gente vai direto pra viagem Tá bom Tá, partiu pegar a mochila e vambora Então aqui é a casa da sua irmã É sim, mas eu não tô vendo ela Ela disse que ia esperar a gente aqui na rua Peraí, esperar a gente na rua Ela não tá aqui Isso é muito perigoso Se ela não tá aqui Será que ela tá dentro da sua casa? Pelo menos é assim que eu espero Ah, Hailey A sua irmã é doidinha Isso que me dá medo Relaxa Ela não vai fazer nada de errado Ai, ai Tudo bem Vamos ver assim Vamos entrar aqui E esperar que a sua irmã esteja lá em cima, né? Ah, eu não tô vendo ela Calma aí, abre a porta Ah, irmã da Hailey Irmã da Hailey Não tem nenhuma irmã da Hailey aqui não Ah, tem só uma coisinha piscando aqui vermelha Ah, ah, o que que é isso? Pessoal, ah, vocês já ouviram falar desse negócio? Que coisa estranha O que que é isso aqui no chão? Ah, sei lá Vou tentar pegar Ah, ok Ah, pulou nas minhas costas O que que foi, Goten? Ah, tem uma coisa grudada nas minhas costas É, a minha irmã sempre teve cachorros estranhos Ah, ah, você tá chamando isso aqui de cachorro ou é impressão minha? Eu achei que fosse um cachorro Ah, ah, só pode ser brincadeira Calma aí, o que que é isso? Sai nas minhas costas Hã? Hailey Goten, você virou o besouro vermelho? Cara, eu sei lá Ah, ah, como eu descubro se é o besouro vermelho? Sei lá, tenta fazer alguma coisa Ah, já sei, atira Ah, besouro Atira Ah Tá legal, isso aqui é muito assustador Goten, você virou um super-herói E eu tô muito empolgada Hailey Você não sabe que o besouro vermelho é do mal? E se eu virar um vilão? Ah, se virar um vilão, vai ser o vilão mais bonito que eu já vi Valeu Bom, quer saber? Eu posso usar esse besouro aqui pra encontrar a sua irmã Peraí, isso é uma boa ideia Ok, já sei Encontra ela pra mim Tá bom, pode deixar Eu só vou precisar aprender a voar Tem alguma ideia de como eu posso aprender a voar? Ah, eu tenho Peraí, pular de um prédio Se eu pular do prédio Será que o besouro vai me ajudar a voar? Isso é loucura, Hailey Confio em você Você tem potencial Ah, como você sabe que eu tenho potencial? Acabei de ganhar poderes Ah, é boa pergunta Você consegue, eu confio Tá legal Besouro ativar Ah Ai Agotei Uou Hailey Eu consigo realmente voar Isso é o máximo Agora você pode encontrar a minha irmã Deixa comigo Eu vou encontrar ela Uhul Isso é muito divertido Quer saber? Besouro Responde uma coisa O que foi? Você fala Sabia que isso seria legal Me fala uma coisa Onde está a irmã da Hailey? Localizando o DNA A menina foi encontrada Parece que ela está sendo assaltada O que? Ah, eu vou ter que entrar em ação Tá bom, eu vou até a localização que você mandou Vamos voando Oh, pega a curva aqui Perfeito Foi encontrar ela Ai Eu bati minha cabeça Tá, mas ela está aqui em algum lugar Tá, eu só tenho que encontrar ela Vamos lá, garota Passa toda a sua grana Isso aí, chefe Dá um jeito nela Tô precisando da grana Quero um McDonald's Saiam daqui Agora Eu não vou dar nada pra vocês Já tô avisando, hein Olha só Eles estão tentando roubar ela Relaxa que eu vou dar um jeito Besouro, me ajuda Não Hã? Você nem gosta de mim Porque eu iria te ajudar Vai, passa grana Se a situação vai piorar aqui, menina Vai, me responde Por que eu devo te ajudar? Eu quero fazer o bem E eu confio que você é um besouro do bem também Mais ou menos Eu tenho meus próprios interesses Mas acho que posso te ajudar Se você me ajudar Claro que eu te ajudo Vai lá Hã Boa Hã Hã Vocês não vão roubar ninguém Hã? Que que é isso? Hã Eu sou o besouro vermelho E eu vim salvar essa pobre garota A Riley Como você sabe meu nome? Hã Uma longa história Hã Eu vim dar um jeito em vocês E como eu pretendo fazer isso Fantasiado de Homem-Aranha? Hã? Já disse que eu sou o besouro vermelho Ah, me irritou Toma, hein Tá, eu vou ter que pegar pesado com vocês, né? Toma Beleza Aqui Aqui Isso aqui não tá dando certo Já sei Hã Hã Uou Cara, isso foi incrível, besouro Hã Tamo junto, boneco Você até que matou bem Você realmente merece o besouro vermelho Hã Eita, escaravelho doido Ah, peraí Agora ela sabe quem eu sou Peraí Goten Você é um herói? Sim Eu tava te procurando A pedido da sua irmã Ah, muito obrigado por me salvar Que nada, Riley Você precisava da minha ajuda E eu te ajudei Tem como você me dar carona pra minha casa? Hum Talvez Uhul Eu tenho asas, garota Isso é um máximo Valeu Pode subir nas minhas costas A gente vai lá Fui buscar uma pizza pra gente Afinal, a gente tava com muita fome Uou E eu aprendi a pousar O que eu tô ficando muito bom Agora eu tô com a pizza aqui E morrendo de fome Tá legal Vamos entrando aqui E sinceramente Eu acho que tá tudo tranquilo na cidade Afinal O grande herói Conhecido como besouro vermelho Está aqui Deixa eu abrir a porta aqui Haha Trouxe a pizza Ah, eu tava morrendo de fome Podem comer Goten, dá uma olhada na TV Hã? Peraí Um vilão está atacando a cidade A população está muito assustada Será que algum herói poderá nos salvar dessa vez? Hã? 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 Peraí Vocês estão achando que eu tenho que ir lá salvar todo mundo? É o único jeito, né? Tô vendo nenhum outro herói aqui nessa sala Nem eu Você é o herói Você consegue Ah, tá bom, tá bom Eu vou salvar todo mundo Besouro, tá pronto? Hã? Chama essas meninas pra ir com a gente Elas vão conseguir chamar a atenção dos vilões Eu não posso botar elas em perigo, Besouro Entendi isso, super-herói Ah, ainda bem que você entendeu Você tá parecendo um super-homem Tem que ser mais malvado Ah, eu não quero ser malvado Mas tem que ser Não quero Tem que ser Não quero Você e o Besouro parecem um casal É verdade Olha só, nós não somos casal não Somos só amigos Agora me dá um pedaço dessa pizza aqui E mais um Agora eu vou lá salvar o mundo Se não se importam Beleza Deixa eu quebrar o vidro Porque eu vou voar Quebrou o vidro da casa do meu pai Ele vai ficar uma fera Ih, deixa eu dar o fora Vamos dar o fora daqui rápido, garoto Rápido Tá bom Pronto, pronto A dominação do planeta foi iniciada Besouros amarelos Besouros amarelos Ao ataque Esse planeta é perfeito pra gente Nós conseguiremos dar um jeito aqui Nossa Olha Quanto Besouro Parece que eles são besouros amarelos E eles não tem planeta O planeta deles foi destruído Agora eles querem dominar o planeta Terra E eu Besouro vermelho Não posso permitir As coisas estão ficando mais interessantes aqui Não é mesmo? Relaxa Eu vou dar conta de todos eles Pra isso eu preciso pegar distância E chegar aqui em mais velocidade Beleza Toma Pegue-no Ah, são muitos Beleza, calma Boa, derrotei o primeiro Tá, vem cá O problema é que se eu não derrotar todos Eles vão começar a levantar Toma isso Beleza, eu acho que vou ter que pegar mais pesado que isso aqui Tudo bem Primeiro Proteção Ah Eles vão acabar destruindo meu escudo Não Vai Dá Tá bom É hora de finalizar isso Toma Pulverizei metade deles Ótimo Vambora Ah, com esse raio aqui eu posso vencer todos bem rápido Ótimo Vem cá Ah Nós queremos o seu planeta E ele será nosso Ah, mas não vai ser mesmo Nossa, olha isso Eles têm um super besouro amarelo, gigante Olha o tamanho daquela coisa Eu vou ter que enfrentar isso mesmo Essa é a missão do herói, garoto Junta por todos E defende a todos É, até parece que você, o besouro vermelho, tá sabendo da coisa, né Olha só Que eu deixo você sem armadura, hein Não Deixa eu sem armadura, não Ele é gigante E também acompanha vários outros besouros amarelos Realmente eles querem nosso planeta Mas eu e você não vamos deixar É hora da luta Esse canhão é o máximo Toma Ai Ai Que? Eu te esqueci que eles eram bons nisso Mas eu também sou Toma Ai, ai, ai Que isso? Beleza, acabei com o primeiro Ah, eles estão acabando com a minha armadura Calma, calma Protege, protege São muitos Tá ficando difícil isso aqui Vai, besouro, faz alguma coisa Eu vou tirar você daqui Ah, valeu Por pouco eu não acabei virando churrasquinho de besouro Ah, agora eu fiquei bravo Ah Já comecei atacando um de vocês, né Ah, tá legal Escaravilho Hora de atacar o gigante Perfeito Ótimo, ótimo, ótimo Ai, ai Ele é mais forte que os outros Ai, eu devia esperar por isso Tá Vamos lá Escaravilho Hora do super trunfo Tomem isso Mais um que se foi Beleza, vem cá Vocês agora Você está morto Eu sou um besouro vermelho É óbvio que eu não estou morto Se eu acabar com o gigante Fica mais fácil acabar com os outros Vem cá, vem cá Vocês dois Ai, meu Deus do céu, papai Toma Tá É hora de pegar vários de uma vez Mas eu preciso agrupar eles Tá, calma Você não vai agrupar a gente Ah, mas eu vou com toda certeza Beleza, tem alguns aqui Vamos lá, vamos agrupar eles Beleza, está aqui mais ou menos agrupado Toma Beleza, foram quase todos Toma 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 Sai daqui Beleza Só falta o gigante Ele é muito rápido e forte Me engenharam A sua raça já foi destruída E eu vou vencer você pra finalizar tudo Toma Ótimo Eu te joguei aqui lá em cima É melhor eu não se meter comigo Beleza, calma Ou se ele consegue me atacar de muito longe Vem cá Toma 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 E pra finalizar você Ah, eu consegui Tá Mas agora eu consigo Toma Toma Tô sem energia Foi mal, moleque Legal Acabei todo molhado Besouro, besouro Você consegue pelo menos me levar pra casa Foi mal, não dá Vou ter que pedir um Uber Era só o que me faltava Mas bom Conseguimos vencer Esse é a melhor parte de ser herói Consegui salvar a todos Quer saber Vamos dar o fora daqui Você foi um máximo Parabéns É, realmente você foi melhor do que eu pensava É, eu tive que voltar de Uber O besouro tava cansado Agora eu tô ok É, sei que agora você tá ok É, agora você me levou nas costas E você não é nada leve não, hein Você tá achando que você é leve? Ah, cansei de você, cara Ele é muito engraçado Tá bom Ainda bem que deixaram pizza pra mim Tá bom Ai, tô cansado Mas seu besouro vermelho é o Máximo Tchau Tchau